Eram cem oveliais Cuidou, porém numa tarde ao contá-las todas Lhe faltava uma, lhe faltava uma e triste chorou Às noventa e nove, fechou no aprisco E pelas montanhas, a busca lá foi A encontrou gemendo, tremendo de frio Curou suas feridas, pôs logo em seus combos E ao redio voltou Esta mesma história Ovelia volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pérdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar Às noventa e nove, fechou no aprisco E pelas montanhas, a busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas, pôs logo em seus combos E ao redio voltou Curou suas feridas, pôs logo em seus combos E ao redio voltou Curou suas feridas, pôs logo em seus combos E ao redio voltou Curou suas feridas, pôs logo em seus combos E ao redio voltou C 1 Obrigado.